Música Então assim, eu estou aqui para a gente lutar pelo trabalho, para a gente defender o que nós construímos, gente. Nós queremos continuar dessa forma. Bom Rogério, desde quando o presidente assumiu a presidência do Hopi Hari, com dois meses de fechamento o parque só estava com 16% de atrações funcionando. Hoje, já em 2019, já são 98%. O trabalho que vocês fizeram em dois anos, tudo isso que está acontecendo vai por água abaixo? Estamos lutando para não ir. É essa resistência que você está acompanhando aqui com a gente. A gente ficou muito tempo aqui, com muita gente enganando, mentindo. Então o que você está olhando aqui, essa resistência, é uma gestão que trouxe confiança para a gente. E uma palavra de que ia dar certo, nós acreditamos no esforço dele e estamos todos encabeçados nessa gestão. Então não é para ir, ninguém luta para perder, certo? Exatamente. E, bom, da nova gestão que está aqui agora, foi postada na última segunda-feira. Vocês até mesmo foram pegos aí de surpresa? Fomos pegos de surpresa, a forma que foi entrada. Algumas coisas não têm fundamento do que é falado para a gente. Então não tem como a gente confiar. Em 2016 a gente já passou por muito problema, já ficamos sem alimento em casa. Passamos por situações terríveis. Teve gente que chegou a morar na rua. Como é que a gente confia? Não é assim. Não é assim. Essa forma não está certa. Muitos estão falando, esse movimento é o movimento da transição. Não, nós queremos continuar o trabalho que estava sendo feito. Ainda é muito pouco. Foi combinado de estar aqui cinco, seis anos e tem muita história para rolar. A gente tem que pensar na RJ, no plano de recuperação judicial. Esse é o momento de se unirem e pensar num plano de recuperação judicial com o trabalho sensacional que os arbitragem que nós estamos fazendo. Porque nesses dois anos que vocês fizeram, junto com o Davi aqui, não existe perto do mundo nenhum. No momento em que o Brasil passa por uma das crises mais absurdas do mundo, vocês levantaram um sucesso. Fizeram esse parque viver de novo e melhor do que todos os tempos. Você mesmo falando da RJ, isso acaba que prejudica alguma coisa ou não? É, nós precisamos, nós teríamos que estar agora pensando somente em RJ. Não era para estar dessa forma. E ninguém tem uma justificativa louvável para a gente por que isso está sendo feito. Então aqui, vamos trazer fatos e dados. Nós estamos aqui pelo bem do parque, nós estamos aqui por uma relação de confiança. Como nós caminhamos isso? Até então, em dois anos e pouquinho, nós estamos trabalhando numa relação de confiança com o José Davi. Confiamos no trabalho dele, acreditamos nele e por isso que nós estamos aqui mobilizados nessa ação para que a gente consiga reverter isso e continuar o nosso trabalho, que é o que a gente estava conversando. O parque de 18%, nós estamos com 98% das atrações, os shows que nós estamos realizando, o público. Em dois anos é um novo parque. Sim, vocês pedem até mesmo as explicações, mas chega na hora e eles não passam nenhuma informação por que foi tirado o presidente. É, ali fica uma coisa prolixa, né? Fica uma coisa... não tem muito embasamento. A gente tem feito um trabalho de muita verdade, de muita honestidade nesse tempo todo, né? E... E acho que isso não é correto, né? A gente está bem machucado, vamos dizer assim, né? A operação toda, né? Então como que faz para a gente seguir? E agora, hoje, uma quarta-feira, a partir de amanhã o parque já abre na quinta, normalmente, o parque, como é que vai funcionar? Nós estamos aqui, acho que é um dia de cada vez. Nós estamos aqui, não sabemos o dia de amanhã, estamos lutando pelo dia de hoje. Amanhã, eu já não sei. E até vocês até voltam assim, enquanto o presidente não voltar, vocês também não vão voltar? É a gestão de confiança que a gente estabeleceu. Uma gestão de verdade, de fatos, que foi o que a gente construiu até agora. Pela primeira vez eu vejo um Hopi Hari de respeito ao público. Nós temos muitos desafios para vencer, reparação judicial, muitas contas para pagar. Mas a gente está aqui, resiliente, graças a uma pessoa que acreditou no nosso trabalho. Acreditou no nosso trabalho. E é o que a gente tem entregue até agora. Então, assim, independente dos desafios que as pessoas têm em qualquer lugar, é a união, perseverança e resiliência. Você está do lado certo da verdade, para você fazer o que você quiser na sua vida. Então, esse é o momento de união, da gente levantar força e continuar o trabalho e a história que a gente estava escrevendo. Renato, bom, vocês estão no parque, você também é vereador. Vocês estão no parque fazendo um trabalho, até mesmo acompanhando o trabalho do presidente, do presidente José Davi, desde o começo da recuperação do parque até hoje. Para vocês, um movimento como esse que é importante? De extrema importância. A gente que está há dois anos acompanhando todo o processo, não só de recuperação fiscal, mas de recuperação de limpar o parque, pintar o parque, motivar os funcionários, resgatar a confiança das escolas, que é onde a gente tem a maior atuação, ver o parque passando por um movimento tão complicado como esse novamente, um momento onde a confiança estava sendo recuperada, onde as pessoas estavam voltando a acreditar, e isso é nítido através dos números, é muito triste. Espero que a gente tenha aí um resultado positivo através da justiça e que o José volte à administração do parque, que os habitares possam trabalhar de forma tranquila e continuar levando alegria para o pessoal aqui, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Todos os habitares, que são os funcionários, como também os visitantes, foram pegos de surpresa para vocês. Como foi receber essa notícia de que o presidente não estaria mais na presidência do parque? Bom, quando a gente viu na internet, a gente nem acreditou, porque quando alguma coisa está dando certo, a tendência é que ela continue dando certo, continue trazendo resultados positivos. E ontem, na hora que eu vi em alguns portais, em algumas comunidades de rede social, eu fiquei espantado, entrei em contato com a administração, porque é o que eu falo para vocês. Hopi Hari não é só diversão, para a gente eles representavam formação, os nossos alunos lá de Ferraz vinham para cá, tinham formação empreendedora, participavam de projetos bacanas. A gente viu a diferença de atendimento da gestão anterior para essa gestão. Então é muito complicado receber uma notícia tão triste, tão ruim, não só para os habitares, mas também para as pessoas que vinham aqui curtir o parque.